Para que o fechou da xuxa Oxe, eu não estou ótimo E o que é isso? Eu não sei, eu tô acompanhando aqui Vocês que fazem parte dessa massa Passa mais uma, vai passar mais uma Passa do projeto E do futuro É duro tanto que E caminhar E dar E tem que demonstrar Com a coragem A base do que possa parecer E vem que toda essa Engrenagem Já sente a peru E tem que ver Vem 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 É Vai Vem 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 Aê Bota outro Vamos lá, vamos lá, vamos lá.